Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na barra do decante você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na barra do decante você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Barra do decante. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da barra do decante, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Barra do decante. Sua loja de decantes na internet. Bem�시立E o fio eternamente pra você ajudando os esses serviços. E aí, senhores? Esquer Ideias e qualiterãter as vezes você permite fazer isso? Então, ela é porque eu tenho sabeуса?